É sempre um desafio imaginar cenários de queries quando você aprende uma nova linguagem de manipulação de dados, como o XPath e o XQuery. E é por isso que eu preparei essa aula prática mostrando para vocês exemplos de como utilizar o XPath e o XQuery num cenário de análise de dados. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, especialmente três vídeos que eu gravei em que eu explico banco de dados na web, XPath e o XQuery. Então, em vídeos anteriores eu mostrei um pouco a estrutura do XPath como uma linguagem para você construir caminhos dentro de uma query. E depois eu também mostrei o... e aqui eu tenho uma espécie de guia. Então, para aqueles que ainda não estão acostumados, eu recomendo que vocês venham para o LabSantaQ Lab2Learn, que é onde eu tenho guardado esse material que eu vou mostrar aqui. E dentro do Lab2Learn eu tenho uma pasta XML, onde tem esse Lab01 XPath, XQuery, MD, que é onde estará o material que vocês vão ver agora. Então, aqui... depois tem o 04 também, mas por enquanto a gente começa. Aqui eu tenho uma espécie de revisão do XPath, XQuery, do que eu mostrei nos vídeos anteriores. Então, aqui eu mostro um guia do XPath, né? Tem exemplos. Aqui tem um endereço de um lugar onde você pode testar coisas em XPath, né? E aqui tem exemplos de coisas em XPath. Filtros, coisas que eu mostrei no vídeo anterior. E aí depois eu tenho um pouco sobre o XQuery, que eu também mostrei de uma forma bem superficial no vídeo passado. Tem o Zorba, onde a gente vai fazer os testes, né? É... 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 todo aqui, certo? Então, aqui você vai encontrar o material de referência, que inclusive nesse vídeo mesmo a gente pode querer usar algumas coisas. Só que eu vou convidar vocês também a irem para um outro... é... para um outro diretório. Então, eu vou subir para o diretório. Eu vou abrir até numa outra aba. Eu vou subir para o diretório XML. E vou abrir um outro notebook, que é o 04. Isso aqui está meio confuso. Eu vou precisar dar uma limpada nisso aqui depois. Que é esse do PubChain e do Draw, que eu vou mostrar agora. Então, na verdade, eu escolhi duas bases interessantes para a gente fazer algumas queries em XQuery e XPath e poder trabalhar como exemplo, né? Então, eu vou começar falando sobre o PubChain. Você pode abrir o PubChain aqui por esse link que tem aqui na base, certo? E o PubChain é uma base que eu escolhi... Era na área de química, né? Mas eu escolhi principalmente por causa da flexibilidade e de ser uma base aberta que não exige que você se cadastre para obter os dados. E ela tem uma documentação bem interessante sobre o material dela, né? Então, o PubChain, ele tem basicamente cadastrado aqui material sobre moléculas na área de química, né? E você pode usar o nome... Você pode usar várias formas de consultar ela, tá vendo? Você pode usar uma técnica que eles chamam de SMILES, que é a representação da estrutura da molécula. Você também pode escrever Aspirin, se você quiser, por exemplo, né? Que é o exemplo aqui. Então, ele separa, inclusive, compostos, já tem genes, taxonomias, tá vendo? Então, a gente pode pegar o composto Aspirin, né? Tá vendo aqui Aspirin? E ele vai abrir aqui uma tela, né? Mostrando todo o material sobre esse componente químico, né? Que é o ácido acestil salicílico. Então, ele tem a estrutura... É até interessante ver aqui, bidimensional, tridimensional. A tridimensional, ela gira aqui, ó. Se você quiser brincar um pouquinho, ó. Depois, ela tem um material bem rico aqui, né? E tem aqui em cima, você vai ver um negócio que é... Eles têm os nomes que eles chamam sinônimos. Tem as várias nomenclaturas que você pode dar para a Aspirin, certo? Bom... Então, a gente vai começar brincando com o XQuery e o XPS da seguinte maneira. Esse cara, ele, como eu já tinha mostrado lá no início do curso, ele tem uma API para você fazer recuperação de dados, né? Recuperação de dados via... De forma de programática, né? Como um programa. Então, se você abrir esse outro link que eu coloco aqui, ó. Você vai ver que ele mostra essa API aqui, ó. Para vocês, tem toda a documentação da API. Que é uma documentação bem rica, bem interessante. De como você pode usar... Né? É... Essa API para fazer consultas, né? Mais especificamente, eu já montei... E é interessante que ele usa... Eu tinha explicado para vocês, em aulas atrás, uma abordagem REST. Então, você consegue, montando, né? É... URLs, né? Corretamente. Você consegue recuperar um certo componente químico, né? E ter acesso a esses dados. Então, por exemplo... Eu montei essa URL aqui, olha. E é baseada naquela documentação, tá? PubChem. Esse RESTPUB aqui é sempre para ele saber que você está fazendo uma chamada REST. E aí, depois você tem Compound. Porque o Aspirin é um Compound. Depois tem Compound, tem Substance. Depende do que você está querendo. O Gene, né? É... Aqui eu estou dizendo que eu vou fazer a consulta pelo nome. E o nome que eu quero é Aspirin. Então, na hora que eu abro... Eu vou abrir uma nova aba aqui, né? Na hora que eu abro uma nova aba, o que você vai ver aqui? Que ele vai retornar... É... Os dados da Aspirin. Tá vendo? Na forma de quê? De XML. E é por isso que eu escolhi o PubChem para a gente estudar aqui. Porque isso aqui é um XML. E a gente vai conseguir agora... É... Começar a fazer XQuery e XPath por esses XML, né? O ideal seria... Então, a gente agora vai para o nosso ambiente. Zorba. Aqui eu até coloquei para quem quiser. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu devia ter colocado. É... Aqui no Basics. Tá vendo? Eu coloquei o... O link para o Zorba. Onde a gente vai fazer as nossas XQuery. Tá certo? Agora... O ideal seria... Que... É... A gente... Que a gente... Conseguisse, por exemplo... É... Pegar esse endereço direto e colocar aqui no Zorba. Tá? Deixa eu até dar uma limpada aqui no Zorba. Que ele está com... Acho que é a minha última... Mas... É... Por alguma razão o Zorba... Diz que ele não aceita essa forma aqui. Porque é uma chamada de serviço. Eu acho que o Zorba tem que esperar. E aí o Zorba não aceita. Então o que eu fiz foi o seguinte. Para esse tutorial... Eu peguei a resposta... Dessa chamada. E coloquei aqui no GitHub. Tá vendo? Então se você abrir esse GitHub aqui. Esse endereço do GitHub. Você vai encontrar... Na verdade... O mesmo XML... Que você encontraria... Como resposta daquela chamada que eu fiz. Tá? E aí... Agora... A gente vai... É... Usar ele no Zorba. Eu quero lembrar vocês... Que na hora de usar... Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu vou entrar no link. E esse link aqui... É o link bonitinho... Que o GitHub usa... Para você visualizar. Mas na hora de usar... Você tem que clicar aqui no Raw. O endereço que você vai usar no Zorba... É esse do Raw... Que não é formatado. É o formato bruto... Que o... É esse aqui. Então lembra... Na hora de pegar o... O documento... Lembra de... Usar esse formato Raw aqui. Então a gente vai começar... Um bate bola devagarinho... O aquecimento... Para começar a... Brincar um pouquinho. Vamos relembrar como é que funciona. Então eu vou escrever lá no... Eu vou até copiar isso aqui... Porque ele já está com o endereço bonitinho. É... O que a gente faz? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é... Esse documento que eu gerei... Está vendo? Que eu peguei lá no GitHub... O endereço. Tá? Eu atribuí isso... A uma variável. Está vendo? Aqui... Asprim. Então eu estou dizendo que... Asprim vai receber esse documento. Se eu der só um return Asprim... Ele vai me mostrar... A variável Asprim. Certo? Então vamos colocar isso lá no Zorba. Né? E aí agora... A partir de agora... A gente começa a brincar aqui no Zorba. Né? É... Então está aqui em cima... A indicação do documento. Return a variável Asprim. Né? Aí aqui eu vou no Execute. E aí você vai ver que ele vai retornar o documento inteiro. Aquele mesmo documento que eu recuperei de lá do PubChimp. Tá? Daí... A gente pode começar a usar XPath. Né? Vocês se lembram um pouquinho do XPath. Né? É... Por exemplo... Eu posso dizer assim... Olha... Eu quero pegar... O primeiro nível é PC Substances. Está vendo? E o segundo nível aqui... Ele não formata muito bonitinho. Mas é... Você consegue ver talvez... Se você abrir esse mais... Formatadinho no GitHub. Se você quiser, né? Você pode olhar o documento aqui. Que ele fica mais organizado. PC Substances. Debaixo de PC Substances. Tem PC Substances. Né? Então... É... Se você lembra lá... Você pode... É... Dizer assim... Olha... Eu quero... É... Eu... E aí você vai vendo várias coisas da estrutura. Está vendo? Por exemplo... Aqui ele tem... PC Substances Sinonimes E. Isso aqui são... Os vários... Sinônimos... Né? De... É... Da substância. Ah! Eu queria chamar a atenção... E eu vou pedir desculpa. Esse documento não é... Sobre a... Deixa eu ver... Ele é sobre a aspirina. Porque... Eu tenho a impressão... Que eu fiz uma bobagem aqui. E esse cara não é a aspirina. É... Eu estou vendo que não. Ele não é sobre a aspirina. Ou é? Se te dile que é... Não. É... Depois eu explico a bobagem que eu fiz. Na hora de baixar... Eu baixei o cara errado. Porque a aspirina é diferente. Quer ver? É... A aspirina tem uma estrutura diferente. Tá vendo? Inclusive lá no sinônimos. Né? Ele tem outros... Sinônimos lá. Quando você vai para o sinônimos. Eu nem sei se tem aqui sinônimos. É... Nesse aqui não tem. Quando você vai pelo name não tem. O compound name não tem. Bom... Mas... É... Ok. É... Tudo bem. Não precisa ser a aspirina. É um composto, né? Que está aqui como CMP. Aqui tem os vários nomes... É... É... Desse composto. Os sinônimos, né? As várias formas como se faz a nomenclatura desse negócio. É... E assim por diante. Tem descrições. Tem várias coisas. E aí você pode chegar e dizer assim... André, eu quero então... É... Acessar todos os sinônimos. Certo? Bom... Aí a gente vai ter que praticar o nosso XPath. Eu posso tentar ver todo o caminho que eu quero. Mas eu também posso simplesmente... Pegar esse cara aqui. Que é o elemento que eu quero. Né? Vou dar um copy. E... No Zorba... Eu posso dizer pra ele... Eu vou criar um XPath aqui no return. Certo? Colocar duas barras. Né? Porque eu quero qualquer nível. Né? A partir da raiz. E eu coloco o elemento que eu quero. Aí ele vai então me retornar somente... Aquele careta lá. Tá vendo? Ele vai retornar só os sinônimos aqui. Certo? É claro que na hora que eu fiz isso... Ele veio num XML meio bagunçado. Ah André. Eu quero só os... É... Eu quero só o conteúdo. Então o conteúdo é expert. Eu não sei se vocês lembram. Você coloca barra text. Assim. Aí ele vai retornar pra você o conteúdo. Só. Tá vendo? Olha só que legal. Então ele vai retornar. Só que também ele não pulou linha. Não fez nada. Ele saiu jogando... O conteúdo gruto. Né? Aqui. Tá vendo? Ah. Eu quero pular linha. Bom. Pular linha vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por incrível que pareça. Ou pode ser que tenha um jeito mais fácil. Mas eu sinceramente não... Não sei como fazer de um jeito mais fácil. Então o que eu vou fazer aqui pra pular linha... É que primeiro eu vou ter que dizer pra ele... Que eu vou ter que transformar isso numa string. Pra transformar isso numa string... É... Bom... Eu vou... Porque eu tenho que usar a chave pra dizer pro... Pro XQuery... Que eu estou... É... Executando algum tipo de... Comando, né? E aí... Não é só um Xpath puro. E aí eu vou colocar aqui o data. Uma função data aqui em volta... Que vai transformar esse cara numa string. Então se você mandar rodar isso aqui... Por enquanto você não vai ver diferença nenhuma. Tá? Ele só transforma numa string. Mas colocar... Transformar isso numa string... Vai me dar a possibilidade... De concatenar... Ou de dar um vírgula... E colocar mais alguma coisa... Que eu queira embaixo. Aí tem um código especial... Que você até pode pegar aqui do meu... Deixa eu colar aqui do meu Lab2Learn... Tem um código especial... Certo? Aqui eu estou mostrando o passo a passo que eu estou fazendo aqui. Tá vendo? É... Ah... Depois eu vou mostrar que eu posso fazer o count também. Ah... Eu não precisaria ter colocado o data. Ó... Não precisava do data. Ele vai direto. Já é o texto, né? Esse código especial ele pula a linha. Tá? Então... Eu vou chegar aqui agora... E vou... É... O data não precisa. Tá bom. Então vamos tirar o data. Ele aceita direto. É que às vezes tem umas coisas em XPath... Que não... Ou em Xquid... Não, não funcionou não. Então eu acho que ele... Ele precisa do data sim. Eu acho que ele precisa do data sim. É... Dessa vez ele não quis funcionar. Ah... Eu já sei porque ele não funciona. Eu vou... Eu vou mostrar agora. Desculpa, gente. É... Ele não funcionou pelo seguinte. Por mais que eu tenha colocado desse jeito, né? Ele pega primeiro isso aqui num bloco só. Que é um XPath. Que retorna tudo que esse XPath traz. E no final ele põe um Enter. Então ele não põe Enter linha por linha. Ah... Eu quero fazer Enter linha por linha. Então é um pouquinho mais complicado. Mas antes de fazer o Enter linha por linha, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar essa história do Enter. Vou pedir desculpa pra vocês, seu e-mail, né? Eu quero pegar esse Aspirin Substance aqui. O sinônimos. E eu quero contar quantos sinônimos tem. Então você lembra que se eu escrever Count aqui, ó... É que eu tinha um roteiro, fica fugindo do roteiro, dá essas coisas, tá vendo? Eu quero dar um Count aqui e dar um Execute. Aí vocês vão ver que ele deu 10, né? Deu 10 sinônimos. Tá. Agora vamos ver a história do linha por linha. Pra fazer linha por linha, eu vou ter que... Aqui até agora eu só tô usando o XPath, na verdade, né? Eu tô acessando o XML e usando o XPath. Mas agora eu tenho que ir tratar o conteúdo. Pra tratar o conteúdo, eu posso colocar um For. Lembra do Flower, né? O For faz parte da estrutura. Então o For, eu vou dizer assim, olha... For, E-A, por exemplo, de Aspirin, In... E aí eu coloco aqui o meu XPath. Por exemplo, esse aqui é o meu XPath. Certo? Legal. Então, agora eu tô iterando, né? Iterando nesse caminho. Aí pra cada um... Aí é que tá a sacada que eu... Pra cada um, eu vou dar A, né? Que é a variável que tá iterando. Barra text. Certo? E eu vou colocar aquele códigozinho do Enter. Que é esse códigozinho aqui. É um código que o HTML usa pra o Enter. Aí, se eu fizer assim, olha que bacana. Apareceu aqui os nomes dos componentes químicos. Então, você tá vendo que uma vez que o cara te entregou o XML, né? Você consegue fazer várias coisas com esse conteúdo. Você consegue fazer coisas sofisticadas com esse conteúdo. E agora, eu vou mostrar uma coisa... Uma segunda ontologia, né? E essa segunda ontologia é esse DROM, tá? Então, pra conhecer um pouquinho desse DROM, O que que acontece? Você... O DROM é o Drug Ontology. Então, Drug Ontology é um tipo de classificação de drogas, né? E drogas também são componentes químicos. E eu trouxe ele pra cá de propósito, Porque a gente vai fazer um bate-bola entre os dois, né? E... Aqui eu tenho um endereço onde você pode dar uma olhada no DROM. Então, aqui você pode, por exemplo... Esse aqui é o DROM, tá? É uma espécie de sistema de navegação pelo DROM. E você pode aqui embaixo olhar a classificação, tá vendo? Entidades. Aí as entidades têm as continuante e ocorrente. E aí você vai vendo... É... Gênero independente, ele tem todo o sistema de classificação das drogas. Tá certo? E você pode, por exemplo, colocar aspirina aqui. Aspirina. Né? Como esse aqui é mais especializado, ele vai ter ali, né? É... Tipos específicos, né? O ideal talvez fosse o ácido acetilsalicílico especificamente, né? Que é o componente ativo. Mas depois a gente vai ver isso. É... Então, na hora que você pedir um componente lá, ele vai mostrar pra você... É uma árvore hierárquica, né? Você pode... Se você quiser, eu acho que eu devia ter feito um pouco diferente. Eu acho que se eu colocar só aspirin... E dê um search sem escolher um... Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah, ele mostrou... Ah, ele mostrou... É... Na verdade ele vai mostrar do mesmo jeito as várias possibilidades. Vamos pegar esse... Vamos pegar esse... Aluminium aspirin. Né? É... Tem esse cara aqui. Tem uma aqui... Que mostra uma hierarquia bem grande. Eu não lembro qual delas é. Eu tava achando que... É... Deixa eu ver se foi aspirin que eu botei... Ah, não, não. Eu procurei por acetil salicílico... Por ácido acetil salicílico. É melhor do que aspirin, né? Então, vamos colocar ácido acetil salicílico. Que é o componente ativo. Porque aspirin não é uma marca, né? Agora sim. Agora quando você entrar... Você vai ver... Que esse sistema de classificação ele é curioso. Porque na verdade... É... Ele cria uma espécie de... Especialização a partir de uma raiz, né? Só que... O mesmo componente... Ele pode ter vários caminhos... Pra especialização. Por exemplo... O ácido acetil salicílico... Ele é um estéril aqui. Tá vendo? Então ele vai por esse caminho. Mas ele também é... É... Ele também é esse... Heterorganic Entity. Então vai por esse caminho aqui. Tá? Então tem vários caminhos... Possíveis... Pra você chegar no mesmo carro. Tem uma outra forma de você ver isso. Se você escrever... Drone... Drug... Ontology... Ele vai te levar pra uma página... Que eu acho que é a principal... Que é essa do... NCBO, né? E... Nessa... Nessa... Aqui ele mostra o lugar onde você poderia... Se quisesse baixar a ontologia inteira. E aqui em classes... Ele também permite que você faça um tipo de visualização. Então você pode escrever... Ácido acetil salicílico aqui... Né? E clica aqui... E aí ele vai ler do lado de cá. Certo? E aqui no visualization... Ele vai te dar uma outra forma de ver também. Que aí você entende melhor o que eu tô falando. Ele tem vários sistemas de classificação... Que levam pra aquele nó. Tá vendo? Benzeno... Aqui, ó... É... Então, por exemplo... Benzeno... Aqui, ó... Ácido acetil salicílico. Tem vários caminhos na árvore... Porque na verdade isso aqui não é uma árvore. Isso aqui é uma espécie de grafo... Acíclico direcionado. É um DAG, né? Então ele sai aqui de ENT... Porque ele tem várias classificações... Que você aplica a acetil salicílico. No caso desse careta aqui... Que é aquele outro que eu mostrei aqui... Esse aqui... Ele mostra como se fossem várias árvores. Né? E é essa abordagem que a gente vai usar aqui... Porque interessa pra gente... O XML, né? Então no XML a gente quer fazer essas várias árvores. Bom... Então... É... Com o aluno... Meu... A gente pegou... Essa... Essa aí... E transformou isso em XML. Né? Eu não lembro exatamente como foi a fonte e tal... Mas a gente criou uma versão simplificada do drone em XML. Simplificada quer dizer que eu acho que a gente fez um recorte. Não tem todos os medicamentos aqui. E a gente deixou nesse arquivo XML somente o ID e o nome das entidades. Então... É... Isso aqui na verdade é uma árvore. Não tá dando pra ver muito bem, né? Mas... É... É... A estrutura não tá muito hierárquica. Mas aqui ó... Em... Sing... Dentro de Sing tem Entity. Tá vendo que ele não fecha o tag. Tá vendo? É uma coisa dentro da outra coisa dentro da outra coisa. Então é... Um drug dentro de outro drug dentro de outro drug. É sempre o tag drug. É... E ele usa uma estrutura como essa aqui, olha. Onde é que tá? Essa aqui. Certo? Bom... Então vamos... Vamos fazer um XQuery nesse cara aqui. Tá? Então... Novamente você precisa lembrar que você tem que usar o RAW. Eu tenho que chamar a atenção de uma coisa porque vocês podem tentar replicar o que eu fiz, né? Quando eu peguei os dados daquele PubCain, né? Ele gera um XML que indica no cabeçalho... Só pra não esquecer de falar isso, ó. Aqui é o dado gerado por ele. Ele gera a indicação do esquema. O esquema é uma coisa que eu até falei pra vocês em alguma aula, né? Só que por alguma razão o... 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 No GitHub eu tiro essa indicação do esquema, tá? É... Bom... É... Agora eu tenho esse DROM... E eu também... Se eu clicar no RAW eu vou ter o endereço dele. E eu posso brincar um pouquinho com ele no Zorba. Aqui também tem uns basics pra você brincar com ele. Por exemplo, o primeiro basic que é sempre ponto de partida. É que eu carrego o documento XML e... É... Retorno ele inteiro, né? Então vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Vamos carregar o documento inteiro. Né? E vamos dar um execute aqui. Aí vocês vão ver aqui o documento inteiro. Mas aí agora... Bom... Todos eles são drug, né? É... É... Então... Na verdade agora a minha filtragem... Ela poderia ser assim, olha. Eu quero algum tipo de droga. Aí lembra que o colchete você pode usar pra estabelecer uma condição, né? E você pode olhar aqui e dizer assim, olha. O nome da droga tá nesse atributo name. Então você lembra que o name... Você usa um arroba, né? O atributo. Você usa um arroba. Então name... Igual... Aí você diz assim... Será que eu acho uma droga que tem o nome... Eu não lembro. Eu acho que tanto faz aspa simples ou dupla. Eu não lembro. É... Será que o nome é acetil salicílico? Né? Eu tenho até aqui o exemplo. Aqui tá com aspa dupla. Né? Então... É... Eu posso... Lá tá em maiúscula. Eu não sei realmente se ele diferencia a maiúscula de minúscula. Depois a gente pode fazer o teste se quiser. Então ele vai me retornar a droga acetil salicílico. Mas aí você me diz assim... Mas André, tem várias aqui. Ela tem várias por causa daquela estrutura que eu mostrei pra vocês. Né? Essa estrutura aqui. Que tem vários pontos da hierarquia. Em vários caminhos. Então ele vai aparecer várias vezes na árvore. É uma forma meio... Meio burra de fazer o negócio, né? Mas... Tudo bem. Assim é só pro exercício. Na prática, o ideal no XML era que você fizesse referências. Né? Que você tivesse só um ácido acetil salicílico e fizesse referência cruzada. Isso mostra que talvez, pra uma estrutura como essa especificamente, O XML eu não sei se é a melhor representação. Ele é uma representação de troca. Talvez um grafo fosse melhor aqui, né? Agora... É... Tudo bem. Legal. Só que você pode querer fazer outras coisas aqui. Por exemplo... Você pode querer... É... Só mostrar o nome, né? Então você pode botar o barra text. Certo? Aí você vai ter vários... É... Não, não é barra text. Não. É... Eu tenho que botar barra arroba name, né? Porque é o atributo nome que eu quero mostrar. Né? Aí ele vai mostrar... Ah, ele não gostou. É... Algumas vezes... É... Eu não sei dizer exatamente por que... Ele... Quando é o atributo, assim... O valor de atributo, ele não curte eu mostrar diretamente. Então eu tenho que fazer aquela famosa chave. Certo? E escrever o famoso data. Pra ele tirar a string daquilo ali. Aí funciona. Tem umas coisas pra mim ainda que no... No XQuery ainda é meio mandrake. Aí vocês estão vendo que ele vai mostrando um do lado do outro. Né? Ah, eu quero mostrar um embaixo do outro. Bom, um embaixo do outro... A gente tem que fazer aquele famoso for, né? Só que você vai mostrar vários... Vários... É... Vários ácidos do acetil salicílico várias vezes. Bah, bah, bah. Não tem muito que... Né? É... O que fazer. Tá certo? Então a gente... É... Tá. A gente fez um pouco isso aqui, né? Brincou um pouco disso aqui. Isso aqui. Bom, na verdade esse intermediário não tem lá. Eu vou deixar até guardado. Pra depois subir essa versão intermediária. É mais como um tutorial. Bom, aí... É... Você pode dizer assim... Tá. Vamos fazer o seguinte, André. Eu quero agora... É... Pegar... Um nível acima. O que você quer dizer com nível acima? Bom, cada... Cada ocorrência, né? Aqui ele tem... Ele é um benzoico ácido. Ele também é um acetato... Um éster acetato. Tá vendo? Ele tem um nível acima de classificação, tá? Eu queria que você me dissesse todas as classificações em que ele se encaixa. Bacana. Então, agora eu vou fazer uma coisa um pouco mais ninja, né? Nessa minha condição aqui, olha... Tá vendo? Aqui dentro. Eu vou dizer pra ele que eu quero tudo que é drug. Certo? Que no nível abaixo tem um cara com atributo ácido acetil salicílico. Então, eu botei na condição drug barra... Vai funcionar? Vai funcionar. Tá vendo? Ele me mostra... Deixa eu copiar isso aqui pro meu repositório aqui, pra depois jogar disponível. Depois eu vou atualizar esse próprio fonte. Talvez quando você assistir esse vídeo você já ver ele atualizado com esses exemplos. Então, você tá vendo que ele é um benzoic acid e um acetato estéril, né? Estéril acetato, sei lá. Então, vamos ver o que eu consigo fazer com isso. Vamos fazer o seguinte agora? E aí, agora eu vou mostrar outros recursos. Primeiro, eu vou fazer aquela história do for. Pra eu quebrar, né? Porque por enquanto eu tô só com o X-Pass. Eu quero quebrar ele em coisas menores. Então, o meu for, ele vai rodar por esses caras aqui, nessa condição aqui, que são os caras que são os pais do ácido acetil salicílico. Então, eu vou dar um for, um de, in, certo? E eu coloco essa condição aqui. Tá lindo. Aí, bom, se eu desse só um... Esqueci de fechar o colchete aqui. Obviamente, se eu desse só um dólar de name, eu teria o mesmo resultado, concorda? O mesmo resultado, ok? Eu só desmembrei ele pra eu poder trabalhar com os pedaços agora, como eu vou mostrar, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer aquela história do enter, né? Então, vocês se lembram que eu vou botar uma vírgula e vou pegar aquele caractere estranho lá, certo? Que é esse aqui, que é o enter. O que a gente não faz pelo x2, né? Tá, aí agora tá aqui, né? Só que a classe tá repetida. Benzoi aqui, ah, você já... Tá, tá, fica repetindo. Beleza. Como é que eu faço pra não repetir? Bom, eu vou colocar... Primeiro, assim, antigamente, ele aceitava que eu fizesse um group by... Por exemplo, eu quero agrupar pelo nome. Ele aceitava que eu fizesse assim, antigamente. By... Dólar de... Barra name. Ele aceitava isso, certo? E ele agrupava pelo nome. Por alguma razão, mudou... Não sei se é um problema do Zorba ou do XQuery. Que agora ele não aceita que eu coloque a expressão direto aqui dentro. Eu tenho que atribuir a expressão a variável. Por exemplo, vamos chamar essa variável de GR. Que seria uma variável de agrupamento, certo? E aí eu vou dizer que o GR, dois pontos igual, né? Então, eu atribuo ao GR o D-Name, certo? Então, essa aqui agora vai ser a minha variável de agrupamento. E aí eu dou o group by GR. Estou fazendo a mesma coisa. Por que ele aceita assim agora e não aceitava do outro jeito? Eu não sei. Na hora de mostrar, você deve mostrar a variável agrupada. Então, você vai mostrar o GR. Então, ele vai mostrar agora só os dois carinhas sem repetição. Está vendo? Porque ele agrupou o acetato-ester e o benzoic acid. Não é lindo isso? Não ficou lindo? Ficou lindo, né? Então, isso aqui já é um nível acima. Agora, e se eu quisesse pegar qualquer nível acima? Eu não quero pegar só o cara que está imediatamente acima. Eu quero pegar qualquer nível acima. Então, na verdade, eu quero pegar o path. Não é lindo? Isso você não consegue fazer em SQL. Você imagina que você tem uma hierarquia de vários, vários, vários herdeiros e eu quero subir nessa hierarquia. Sem me preocupar com o limite. Então, o que eu faço aqui? Ao invés de colocar uma barra, eu coloco duas barras. Porque aí eu estou dizendo qualquer droga que em algum ponto lá no final tem ácido acetil salicílico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os vários caminhos de baixo para cima. Os vários caminhos de baixo para cima, certo? Então, vai ficar mais bonito ainda agora o negócio, né? Você vai ver que quando você der um execute aqui agora, você vai ter um monte de gente que é todo mundo que compõe os caminhos, né? Da droga, tá certo? Aí eu posso também, se quiser, dar um order by, certo? Então, para ficar em ordem, né? Order by gr. Quando eu der um execute, aí vai ficar todo mundo bonitinho aqui organizado, tá vendo? Olha só que lindo aqui, ó. Todo mundo em ordem. E se você pegar cada um desses caras e comparar aqui, você vai ver que ele está nesses caminhos aqui, ó, que levam até a raiz, tá vendo? Então, de uma certa maneira, é como se eu conseguisse listar todas as possíveis classificações do ácido acetil salicílico. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, esse vídeo, inclusive, isso está aqui também, esse bate-bola aqui, né? Que eu acabei de fazer. Está aqui. Depois tem mais coisas que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Eu queria mostrar essa parte onde a gente dá essa visão inicial sobre como fazer XQuery e XPS nesses dois sistemas aqui, no PubChem e no Drone. E no próximo vídeo a gente vai continuar, tá certo? Fazendo a integração dos dois. Eu vou ligar um com o outro. Obrigado.